Forra Bez, o novo batidão Vem dançar e hoje a gente toca até o dia clarear Vem curtir, vamos ver, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, vem dançar e hoje a gente toca até o dia clarear Vem curtir, vamos ver, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem dançar e hoje a gente toca até o dia clarear Vem curtir, vem dançar e hoje a gente toca até o dia clarear Vem curtir, vamos ver, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, vem dançar e hoje a gente toca até o dia clarear Vem curtir, vamos ver, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, vamos ver, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Vem curtir, hoje só paramos quando o dia amanhecer Se me ame é só dizer E voltar pra mim Porque a saudade bate E eu fico triste assim Valeu meus parceiros Que Deus sempre esteja com vocês Sucesso pra vocês garoto Valeu Valeu mano Sucesso pra vocês também Que Deus abençoe cada um de vocês Que eu vou rogar outros bons de fé Sucesso Foi bom te conhecer Foi muito bom te ver Eu nunca vou esquecer Dos momentos que vivi com você Estou apaixonado Quero ter você do meu lado A noite do nosso primeiro beijo O céu estava tão estrelado E eu muito feliz E eu muito feliz Apaixonado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Só quero ficar do seu lado Eu nunca vou viver Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Foi acontecimento perfeito O meu momento mais esperado Me apaixonei e não tem mais jeito Só quero ficar do seu lado Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer E essa é de autoria do meu parceiro De nós Bora meu tecladista O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Lá vem a noite Lá vem a noite Deus abençoar O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha rotina Lá vem a noite Pra eu descansar Lá vem a noite Deus abençoar Obrigado Obrigado Meu Deus Obrigado Obrigado Meu Deus Obrigado Sou grato A ti Senhor Obrigado 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 E essa vai pra todos Que acreditaram no nosso trabalho Obrigado Meu Deus O meu chapéu Levanta o céu Minha botina Minha botina Lá vem a noite Deus abençoar Deus abençoar Obrigado 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 Meu Deus Obrigado Sou grato Sou grato A ti Senhor Obrigado 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 Pai Obrigado E aí